Receita de hoje, tempero de aio da Filó. Ei, todo mundo pedindo. Ô Filó, como é que você faz aquele tempero de aio? É tão simples, gente. Pega no liquidificador. Quem não tiver o liquidificador, faz naquele... Como é que fica? Naquele, multiprocessador. Eu tenho multiprocessador. Vamos lá fazer liquidificador, fica mais fácil pra todo mundo entender, né? Ingredientes. Aio, sal, azeite, salsinha. E eu tenho a cebolinha congelada aqui, vou botar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. O aio, você fala assim, ah, mas é ruim demais cascar aio. Eu deixo ele de moio de um dia pro outro, no outro dia a pele dele, a casca dele sai toda. E aquela água que fica, eu jogo dentro do vaso. É bom acabar com a bactéria e tirar aquela sujeira, é assim... É coisa que fica encardida no vaso, tá? Mas vamos falar de vaso agora não. Então vamos lá, né? Vou cortar a salsinha com talo e tudo. Vou colocar a cebolinha, o azeite e um bocado de ar. Vai bater meus poucos, tá? Ó, pera aí. Deu certo, não. O liquidificador tá uma porcaria. Vou pegar o multiprocessador. Olha, você vê? Que zebra. Pra ficar mais fácil pra todo mundo ver. Olha, cai na pulaça. Porcaria. Olha que maravilha. Agora eu vou botar mais. Vai dar pra fazer tudo numa levada só. Olha que maravilha, gente. O cheiro é bom demais, né? Agora, e eu vou botar um bocado de sal. Eu não boto muito não, tá, gente? Porque é só assim pra não mudar a cor e pra durar mais. Ó, botar esse tanto de sal aqui. Eu prefiro salvar a comida sem com tempero, sabe? O sal tem que ser uma coisa a gosto. Vou jogar mais um pouquinho de azeite aqui. Pronto, vamos lá. Pronto. Aí que sabe aqueles vidros que eu ensinei pra vocês a guardar? Vidro de azeitona, vidro de farmejo, vidro de moio. Agora, a gente vai encher aqui, ó, aqueles vidros que você guardou pra guardar. Aí você bota na geladeira e vai tirando e usando conforme a necessidade, né? Olha que maravilha. Sem conservante, porque tudo que você compra assim no supermercado tem conservante. Que nem suco. Eu gosto de fazer suco natural. Mioca. Eu gosto de comer a fruta. Porque, você sabe, né? Que dá muita sacarose quando você faz o suco. Ou seja, engorda quase dois vidros. Olha que beleza, gente. Sem conservante, de forma mais natural. Porque tudo que é mais natural vai fazer mais bem com a sua saúde. Nossa, arrazei, né? Antes de você fechar, você joga um pouquinho de azeite aqui em cima. Pra pôr 3G ela aqui, ó. Fechou, pimba. Bota pra geladeira e bom apetite!